Mundo, bom dia pros cornos, pros cachaceiros. Virou as costas pra nós aí, parceiro? Qual que é a fita? Tá com nós ou corre de nós? Opa, galera! Canal do Regis na área com mais um vídeo exclusivo. Pois é, galera. Tô meio rouco aqui, mas tão metendo marcha. Tá muito frio em São Paulo. O bicho tá pegando e, mano, tá rolando uma treta insana entre o Bronx e o Letrado, mano. Pra quem não sabe, o Letrado participou da mansão de conteúdo do Bronx, a BB Bronx. Porém, né, mano, ele chegou e saiu do nada, sem avisar, tá ligado? Saiu na loucura, foi pra mansão do Pacheco, ficou um dia no Pacheco e voltou pra mansão Maromba. Só que ele voltou, mano, ele não tinha avisado nada pro Bronx, né, que ia sair e tal. E o Bronx ficou meio pistola com essa situação. E ele fez um vídeo aí, mano, dando uma farpadinha aí no Letrado. Vou colocar pra vocês aí agora. Deixa o like nesse vídeo aqui já pra fortalecer a gente. E se inscreve no canal, que é muito importante pra gente conseguir bater essa meta aí de 200 mil inscritos ainda esse ano. Demorou? Certo, mano? Aí do nada, vem aí, ó. Entra o Letrado, vamos lá. Chega o Letrado que saiu da hype em nenhum momento. Eu chamei ele, tá ligado, mano? Pra... Ei, Letrado, vem aqui, vamos fazer uma parceria. Sai da mansão. Ele mesmo foi e entrou em contato comigo. Viu pra mansão. Da hora. Tivemos um combinado lá, eu e ele, tá ligado? Não tô vindo aqui pra querer degredir o moleque, mas sim pra deixar bem ciente que o Letrado não faz mais parte do nosso time. Tá dentro da casa. Por ele mesmo. Sem dar uma explicação, sem dar um ponto de esclarecer, tá ligado? Sem chegar em nós e falar aí, a caminhada é essa. Em nenhum momento também eu quero brincadeira ir pra mansão, pra ser selo. Lá é o fundamento da parada, entendeu? Mas o que acontece? O cara chega, faz um combinado comigo. Do nada tá aí na internet, tá ligado, mano? Mó reboliço. Aí do nada vem também o Pacheco. Mó reboliço na internet, tá ligado? Aí envolve a hype. Mó reboliço. Mó bagunça. Daqui a pouco vão lá na porta da casa do bebê Bronx. Mó reboliço. O bagunça pra mim tá bagunçado. E eu tô passando desde o momento que o Letrado veio pra ela, né? Contra ninguém. Nós não querendo mensagem com ninguém. Nós fazemos o nosso corre, tá ligado? Se pisar de lá, nós tá aí pra somar. Tá ligado, mano? Nós não tá aí pra diminuir ninguém, tá ligado? Nós tá pra somar, Pacheco. Em nenhum momento eu peguei ele e arrastei ele, certo, mano? Aí do nada o cara tá falando mal de uma parada, tá falando mal de eu. Daqui a pouco ele tá lá na parada, daqui a pouco vem lá na porta, daqui a pouco ele some da casa do nada, Pacheco. Tá ligado? Aí do nada ele vai e coloca o pagodeiro dentro da casa. Ele tá lá dentro da casa e ele coloca o pagodeiro, tá ligado? Só pra vocês verem como é que tá o bagulho, meu amigo. Daqui a pouco ele coloca o pagodeiro. Aí do nada ele some. Eu tô viajando, trabalhando. Aí do nada o canal do bebê Bronx é hackeado, mano. Porque também, ó, e nesse regolice tem a nativa também que tá no debate ali. Ó, tá Letrado, Pacheco, nativa e a moção hype, tudo em um debate. E nesse debate aí tem um que tava ali falando aqui, tio. Meu pai, daqui a pouco o cara tá falando de um, daqui a pouco ele tá lá no território do cara. Daqui a pouco o maior rebolismo, maior bagulho feio. Desculpa atrapalhar seu vídeo aí, mano, mas é meio segundo. Vai aparecer na tela o último vídeo que eu postei no canal. Se você não assistiu ainda, já abre uma nova aba aí pra você assistir depois que o vídeo tá insano, beleza? Enquanto eu tô em prol do meu progresso ali, do nada o bagulho vem pra perto de mim e faz mó bagunça, tá ligado? E minha meta não é fazer conteúdo lá, pum. Porque se for pra mim ficar aqui na internet vendo o que o outro fez ali pra ter que falar, pássia. Ela abandonou nós, né? Ela abandonou nós. Tu não gosta, Letrado? Agora tu vai ver, tio. O bagulho não é decente que tu gosta? Então segura aí, moleque doido. Então vai, é o hype que tu quer? Não, amor, ela abandonou nós, xará. Ó, tio, vem com nós aí no papo reto, no português claro aí, fi. Viu com nós umas ideias daora aí, tio? Tá nessa, tio? Só bate canela só, tio Sam. Tá ligado que não é nenhum momento aí que você virasse pingunço. Nenhum momento não queria ver você lá no culo, sempre passando ideia de motivação. Nenhum momento não foi buscar você lá, entendeu, mano? Tem que chegar até nós aí pedindo apoio, virou as costas pra nós do nada aí, tio. Qual que é a caminhada, tio? Passa pra nós de entendimento aí. Qual que é o papo? Entendeu? Tem até personagem embora da casa aí, entendeu, mano? Chama, Letrado. Entendeu? Virou as costas pra nós aí, parceiro. Qual que é a fita? Tá com nós ou corre de nós? Chama, Letrado. Entra aí, Letrado. Mas não vai no podcast não, não. Vai no nosso canal mesmo, tio. Vai. Chama na íntegra. Chama na íntegra. Letrado, metinho louco. Eu tô rindo porque pá, mano. Entendeu? E depois de ver o que ele fez aí, virou as costas pra nós. Mas tá ligado, parceiro. Não tem mágoa. Não tem maldade com o moleque não, cara. Entendeu? É uma aprendizada pra ele também, cara. Que ele não vai poder fazer isso novamente, entendeu, cara? E se comigo ele fez, ainda tá de boa. Porque a nós é parceiro dele, amigo dele, cara. Entendeu? Com nós ainda é de boa, cara. E pior é fazer com outras pessoas que tem maldade com ele, cara. Entendeu? Os outros aí esperam a oportunidade. Não, se o teu guru chamou ele de volta, dá hora, cara. Em nenhum momento é brecar ele, não. Cê é louco? Em nenhum momento é brecar ele se o teu guru chamou ele. Pode perguntar pra todos aí se eu não falo que ele tinha que ir lá. Que nós não podíamos... Vamos encostar lá, Letrado. Entendeu? Eu não sou brecado também de encostar lá, não. A não ser se eu não sei disso daí agora. Entendeu, mano? Mas ele tinha que chegar lá e falar aí, Bronx, meter massa pra mansão lá, entendeu? O teu guru deu um salve. Ele fala, ô, demorou, meu parceiro. Ensina o que é. Esse foi o par, parceiro. Agora o cara chegar do nada aí. Vai lá pra mansão do Pacheco, o danado pega as malas e sai fora. Entendeu? Nós não vira as costas numa conta, nós estende a mão, parceiro. Entendeu? Bom, galera, o Letrado assistiu o vídeo do Bronx, né, mano? E já foi pras redes sociais aí responder, mano. Se liga. É geral pra todo mundo. Bom dia pros cornos, pros cachaceiros. Bom dia pros trabalhadores. Bom dia pra... Geral. Quando eu falo geral, é geral. Então, não precisa eu falar. Não sei. Estou vendo um vídeo ontem e... Eu não vou comentar. Não vou comentar, né? Porque esses caras... Eu sei o que é que esses caras querem, mano. Não vou dar, não. Beleza? Eu sei o que é que esses caras aí querem, mas eu não vou dar, porque... Porra. Sei lá. Crie alguma coisa, mano. Pensa. Tira uma ideia, mano. Deixa eu... Deixa eu na paz. Eu tô, ó. Deixa eu ver onde é que eu tô aí. É muito minha fama. Me avisaram. Diogo, tem um vídeo aí rolando. Vai ver. Eu fui ver no canalzinho de fofoca aí, entendeu? Porque me avisaram, não. Que eu acompanho essas coisas. Porra, mano. Tá falando aí que eu virei as costas aí pra tu. Eu tava quebrando teu gai aí, caralho. Vai tomar no rabo. Fala aí pra galera. Tu tá falando aí, dizendo... Ah, eu não quero queimar o moleque. Desse jeito aí? Ih, meu mano. Tu tá querendo arrumar um problema grande pra você demais, meu mano. Fica na paz aí. Fica... Fica quieto aí, pai. Garrado direto. Com certos machos comprometidos. Ô. Fica ligeiro, pai. Que o pai... Ô. Tu sabe como é o pai. O pai tem início. Daquele jeito, filhote. Tu brinca. Beleza. Ainda quer meter os outros personagens no meio da treta. Que não tem nem treta. Tá querendo criar treta. Meter outros personagens, não. Outras pessoas que querem ganhar hype e ripa da treta. Beleza. Principalmente umas aí que falam... Ah, não pode levar o moleque pra lá. Que não pode levar o que pra lá, caralho. Se era eu que tava segurando a balança nessa porra aí. Eu podia levar quem eu quisesse. E eu levei ele pra lá. Gravou pra caralho. Não ganhou porra nenhuma. E tu fica ainda... Querem ficando de mimimi aí. Querendo arrumar conversa pra meu lado. Levei o cara até sem falar mesmo, né? Mas falei, não passou nenhum dia. Botou até no grupo. Falei pra botar no grupo. Botou. Gravou. E agora toquei no assunto aí. E aí mandou o pagodeiro. Logo meu parceiro pagodeiro ir embora. Pô, logo meu parceiro... Pessoal, não esquece. O canal do Rede está sempre fechadão com a Barato Suplementos. Se você quiser encontrar os melhores suplementos do Brasil, não tem outro lugar. É na Barato Suplementos. E o link tá na descrição. Estamos fechados também com a G16 Universidade do Tiro. Link na descrição. Bom, galera. O Bronx ficou full pistola e respondeu essas acusações do letrado. Se liga. Ah, mano. Olha o que fala, tio. Olha o que fala. Segura a língua, tio. Pensa o que fala, truta. Porque falar é fácil. Tem que provar, viu, tio? Porque no final vai dar zagalo. E se dá zagalo... Esqueça que palavra tem peixe, hein, mano? É, uma palavra, um aperto de mão. Vale mais do que um papel assinado, hein? Hum... 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 Correto, no justo, em cima do que é. No papo, no português claro. Falou, truta? É assim que é. Falou, sustenta. Vai até o final. Alimenta. Se depois fraquejar... Fica feio. Bom, galera. Seguinte, mano. Eu vou deixar a minha opinião. Só que de uma forma diferente hoje. Eu fiz um react em cima do que o letrado falou. Porque realmente eu fiquei abismado. Tá ligado? Com as palavras do moleque. É... Vou colocar pra rodar aí pra vocês. Lá dentro tudo é a minha opinião. Bom, galera. Eu resolvi dar uma reagida aqui nesse vídeo do letrado, né, mano? Nessas paradas aí que o letrado falou do Bronx, tá ligado? Porque realmente eu fiquei assustado. Manja, mano. Porra, como é que eu vou defender o letrado agora, né, velho? Você vê? Fiz um vídeo ali até, né? Porque realmente eu vi ali as dificuldades que ele tava passando. As coisas que as pessoas fizeram ali que acabaram prejudicando o letrado. Fiz até um vídeo. Que é esse vídeo que tá passando aí na tela, né? Falando a respeito. Se você não assistiu ainda, depois corre lá pra assistir. Que é muito bom. Só que, mano. Não tem como defender. Dá uma olhadinha no que ele falou do cara. Bom dia pros cornos. Pros cachaceiros. Bom dia pros trabalhadores. Bom dia pra... Geral. Quando eu falo geral, é geral. Então... Eu vou pausando aqui e vou pontuando pra vocês. Pra ser eu falar... Fizendo um vídeo ontem... Eu não vou comentar. Não vou comentar... Porque esses caras... Eu sei o que esses caras querem, mano. Eu não vou dar não. Beleza? Eu sei o que esses caras aí querem, mas eu não vou dar. Porque... Porra... Fazer uma coisa assim. Tá ligado? Quem que o letrado hype, mano? Pô... Tem que pôr os pés no chão, viado. A gente ajuda. A gente troca ideia ali. Faz os vídeos ali pra... Entendeu? Pra às vezes fortalecer, né? Pra explicar o que tá acontecendo. Exponha os problemas que ele tá passando. As dificuldades. E o cara vem, tipo... Já não é mais o moleque que era antes. Que chegou do Nordeste. Humilde. Moleque simples, tá ligado? Vamos continuar aí. Deixa eu ver onde é que eu tô aí. Muito minha fama. Me avisaram. Diogo, tem um vídeo aí rolando. Vai ver. Eu fui ver no canalzinho de fofoca aí, entendeu? Porque me avisaram. Eu tô acompanhando essas coisas. Pô, mano. Tá falando aí que eu virei as costas aí pra tu. Eu tava quebrando teu gai aí, caralho. Vai tomar no rabo. Fala aí pra galera. Tu tá falando aí. Dizendo. Ah, eu não quero queimar o moleque. Desse jeito aí. Ah, meu mano. Tu tá querendo arrumar um problema grande pra você demais, meu mano. O cara ficou na casa do Bronx lá. Né? E aí agora mandou o cara tomar no rabo. Aí é maluquice. Aí pra mim... Pra mim é maluquice. Fica na paz aí. Fica... Fica quieto aí, pai. Vem da... Garra direto com um certo macho comprometido. Ô! Fica ligeiro, pai. Com o pai. Todo mundo sabe que a mulher do Bronx, né, mano? Ela é hiper ciumenta. Hiper ciumenta. Ela morre de raiva das meninas ali. Só de chegar perto do Bronx ela vai ficar maluca. E aí o cara vai agora nas redes sociais e expõe, tipo, como se o Bronx estivesse fazendo algum bagulho e estivesse, tipo, traindo a esposa, tá ligado? Joga ali uma parada no ar pra, tipo, atrapalhar a vida, tá ligado? Pra ameaçar, manja. Tipo... Mano, que coisa feia letrado. Caralho, velho. Como que defende agora, pessoal? Comenta aí, abaixa aí. O que vocês acham dessa atitude aí, mano? Olha isso aí, mano. Numa brincadeirinha dessa aí, numa ideia dessa aí, o cara perde o casamento ali. O cara tem filha, tá ligado? Tem uma par de responsa de responsa, mano. Na moral, eu achei a atitude do letrado muito infantil. Principalmente essa parte onde ele, tipo, tenta ameaçar, né? Falar que tem coisas ali que ele pode falar a respeito de traição, não sei o que. Isso é muito feio, gente. Pelo amor de Deus. Aí, ô, tu sabe como é o pai? O pai tem início daquele jeito, filhote. Tu brinca... Beleza? Aí ainda quer meter os outros personagens no meio da treta, que não tem nem treta. Tá querendo criar treta, meter outros personagens, não. Outras pessoas que querem ganhar hype em riba da treta, beleza? Principalmente o Anzaí. Falar, ah, não pode levar o moleque pra lá, que não pode levar o quê pra lá, caralho? Se era eu que tava segurando a balança nessa porra aí, eu podia levar quem eu quisesse. E eu levei ele pra lá, gravou pra caralho, não ganhou porra nenhuma. E tu fica ainda querendo, ficando de mimimi aí, querendo arrumar conversa pra meu lado. Levei o cara até sem falar mesmo, né? Mas falei, não passou nem um dia. Botou até no grupo, pá. Falei pra botar no grupo, botou, gravou. E agora toquei no assunto aí, aí mandou o pagodeiro. Logo meu parceiro pagodeiro ir embora. Bom, galera, e é isso, mano. Não vou mais nem falar sobre esse vídeo aí. Eu deixei a minha opinião e eu queria que vocês deixassem a opinião de vocês também. Primeira vez que eu faço um react assim da parada. Não sei se vocês gostaram. Se gostou aí, comenta aí abaixo que a gente vai fazer mais vezes. Pessoal, não esquece de deixar o like nesse vídeo. Não esquece de deixar a opinião de vocês. Eu vou responder 100% dos comentários, tá? Se inscreve no canal também pra fortalecer a gente. É muito importante que você se inscreva no canal aí, beleza? E, mano, na tela vai aparecer o último vídeo que eu postei, né? Japão Nordestina e Polonesa do Hype podem voltar pra Mansão Maromba? Será, mano? Clica nesse vídeo aí e assiste que tá muito bom. Você vai entender tudo, beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. E é nóis. E é nóis.